Mexer com plantas realmente é uma coisa maravilhosa. Esse vaso aqui de suculenta, gente, aconteceu o seguinte. Eu não sei, olha, até agora, ó, ó, olha o tantão que caiu aqui, mas não tem problema. Caiu, caiu, ele tava maravilhoso, ele caiu. E aí destruiu tudo, né? Ficou alguma coisa, lógico. Mas vamos tocar pra frente. O que que eu fiz, gente? Eu peguei as folhas, ó, peguei as folhas que quebraram todas e coloquei aqui. Aqui você tá vendo, ó, ó, olha só, como é que eu consigo mostrar pra você. Tá vendo esse biquinho aqui, ó? Ó, isso é a brotação. Aqui tem uma outra folha mais novinha, ó, tá vendo? Você consegue ver a raizinha, ó? Isso aqui é a brotação. Em 15 dias ele brotou. Você tá vendo aqui no vazinho, ó, tá brotadinho. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu venho pra cá e vou fazer assim, ó. Ó, ó. Isso aqui vai ficar lindo demais, não é? Você tá vendo que tá tudo brotadinho, ó? Aqui no fundo tem carvão, tem casca de árvore, terra, né? Essa terra aqui, que você tá vendo, é um adubo que eu mesmo produzi. A partir de lixo da cozinha, tá? Casca de laranja, casca de limão, cebola, banana, nada de coisa, de comida. Comida não, tá? Olha que bonitinho que vai ficar essa aqui, ó. Ó. Que bonito isso. E aqui, ó. Eu vou fechar mostrando esse. Esse aqui já tem bem mais dias, tá? Esse aqui é de uma outra qualidade. Esse aqui já tá, ó. A raizinha ali. Esse aqui já tá mais ou menos uns 30 dias. Aí ele fica assim. E aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, gente. Você tá vendo? Essa cordualha aqui, coisa mais linda do mundo. Isso aqui vai brotar tudinho. É assim que a gente faz a muda de uma suculenta. É a folhinha. É a partir da folha. Eu vou pegar aqui, ó. Essa, por exemplo. Essa aqui quebrou, né? Que vocês viram que quebrou. Ou então eu vou lá no pé, eu tiro. E eu boto aqui, ó. Isso aqui vai ser uma muda. Ó. Tá vendo? Tudo isso aqui vai virar muda. E aí você dispõe no vaso do jeito que você quer. Que ela venha. Ó. Que bonitinho. Agora, esse aqui, ó. A hora que ele estiver bonitão, poderoso. Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão amar. Facinho, né? Eu tô muito feliz porque tem muitas pessoas falando que estão vivendo momentos muito de angústia, de solidão, de sofrimento, essa pandemia, esse isolamento, mas que estão encontrando nas plantas alívio. E pode ter certeza. Alivia mesmo. Então, não deixe de plantar. Se você ainda não começou, comece. Vai te ajudar muito. Mas... Obrigado.